Na manhã dessa segunda-feira, teve corrida dos trabalhadores em Toflotone. Ah, eu não acredito. Vitor Cui e Alessandro Correiro? Deixa eu ver aqui. A atividade é apenas uma das atrações realizadas na Praça Tiradentes e que faz parte das comemorações do Dia do Trabalhador. Deixa eu ler direitinho. Alessandro, Gassi e Vitor Cui. Ah, eles estiveram no local durante o evento. E vão só mostrar como é que foi. Põe Alessandro aqui. Ei, Nico, bom dia. Bom dia, bom dia para você que está conosco em casa. Olha, o Dia do Trabalhador aqui em Toflotone hoje, Nico, tem uma programação super especial acontecendo aqui na cidade. Pessoal, começou bem cedinho, antes das 8 da manhã, já tinha muita gente aqui na Praça reunida para a Corrida Rústica. São mais de mil corredores, Nico, nessa faixa aí de pessoas, autônomos, servidores públicos. Olha, está a maior festa aqui, ó. O pessoal recebendo, né, as medalhas, o pessoal que chega. Toda hora está chegando aqui corredor. E essa, Nico, essa programação da Corrida Rústica é só uma das várias programações e atividades que estão acontecendo aqui em Toflotone para comemoração do Dia do Trabalhador. É uma ação promovida pelo município, né, e essa programação, inclusive, começou ontem, domingo. Teve aqui uma programação especial, né, essas atividades todas. Ontem teve uma caminhada com centenas de pessoas também. E para falar um pouco mais, Nico, vamos conversar aqui com o secretário de esportes, tá? Vamos conversar aqui com o Jorge Medina. Secretário, como que foi a preparação? Por que pensar nesse evento para celebrar o Dia do Trabalhador? Pois não. Primeira vez na história de Toflotone, a administração pública pensou em homenagear os trabalhadores, que, na verdade, são os verdadeiros fortalecedores e propulsores do progresso na nossa cidade. Especificamente na cidade de Toflotone, uma cidade que tem pouco recurso, nada que pudesse homenagear essa classe trabalhadora que é tão importante. Quero parabenizar o prefeito, as secretarias que ajudaram. Foi necessário um esforço muito grande, gastou-se um pouco de dinheiro, mas valeu a pena porque o resultado tem sido muito bom. Mas por que fazer corrida hoje? Qual que foi? É a primeira corrida que acontece no Dia do Trabalhador? Eu não sei se é a primeira corrida do dia 1º de maio. Essa corrida é a primeira corrida dos trabalhadores, especificamente. Nada como homenagear os trabalhadores nesse dia tão importante no feriado mundial. Além dessa programação, o que mais o pessoal que pode vir para aqui hoje, ao longo de todo o dia, vai poder conferir? Na verdade, o evento começou há mais de um dia. Desde ontem, tem tido jogos para as crianças, tem distribuição de brinde. Nós estamos com o campeonato de sinuca. Nós estamos com muitas... O prefeito apresentou corte de cabelo, retirada de documentos, fotografia, retirada de muitas coisas que foram importantes para as pessoas mais humildes. Ótimo. Obrigada pela sua participação conosco. Nico, é isso, né? É uma atividade com muita coisa aqui, uma programação, na verdade, com muita coisa para toda a população. Então, quem ainda não veio, pode vir, pode vir participar, porque ao longo do dia e ainda tem shows, né? No decorrer do dia, várias bandas se apresentam aqui em Telflotone. Nico, eu tenho certeza que você aí deve ter ficado com vontade de correr, não ficou não? Seguinte, Nico, mas não só de corrida, só de esporte, está sendo feito o evento aqui. Além dessa infinidade de atividades, né? Parte lúdica, cultural e tal, tem também cuidados com a saúde. Ótimo, tem alguns estandes, esse aqui mesmo, como a gente pode ver, está falando a respeito, passando informações a respeito de doenças de chagas. Essa parte aqui já está da vigilância sanitária. E tem aqui uma parte que foi feita aqui que concentrou todas as atividades de saúde desenvolvidas aqui no município. Ótimo, vamos conversar aqui com o pessoal. Bom dia. Bom dia. A gente tem aqui, ó, o posto de vacinação, está acontecendo vacinações aqui de vários tipos aqui para o pessoal colocar o calendário em dia. Tem também, Nico, o pessoal do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, né? O CAPS também, que é um serviço super importante que acontece. Tem também teste de glicemia, tem também teste de doenças também aqui, como sífilis, entre outras. Olha só, aferição de pressão, como a senhora aqui. Tem aqui também a parte de fisioterapia, temos aqui também atividades com o pessoal da fisioterapia. Uma outra atividade muito bacana aqui também, Nico, que o pessoal que está participando aqui hoje pode ter mais informações a respeito dos cuidados com a saúde bucal, né? A gente sabe que tudo começa com os cuidados com a saúde bucal, que pode prevenir inúmeras doenças, como inclusive câncer de boca. Olha a criancinha aqui aprendendo desde cedo. Então, vamos conversar também, Nico, agora com uma responsável aqui, né? Uma das enfermeiras responsáveis. Vamos conversar com a Sara Dias. Ei, Sara, tudo bom? A Sara Nico, ela é a enfermeira, né? Uma das responsáveis aqui por esse estande. Sara, até que horas que vai funcionar aqui? Como que as pessoas podem fazer para poder participar? A gente começou hoje às 8 horas da manhã, vamos até às 17 com a parte da saúde. Aqui a gente tem esse estande, a atenção primária, a secundária e a terciária, onde a gente está oferecendo serviços de aferição de pressão, glicemia capilar, orientação à saúde, testes rápidos de sífilis e HIV. E a gente está tendo a vacinação da influência do Covid-19. Porém, quem vacina do Covid-19 precisa trazer nosso cartão de vacina, tá? E a expectativa de quantas pessoas aqui, mais ou menos, já passaram? A gente está vendo que a movimentação aqui não para, né? Ela está muito intensa. Em mais ou menos, um público de 300 pessoas já passaram de hoje até agora. A gente espera mais. Então, o pessoal está vindo, então, comemorar o Dia do Trabalhador, cuidando também da saúde, né? Sim, estão aderindo bastante ao nosso serviço. Está vendo, Nico, que legal? Então, é importante deixar essa mensagem, que além de várias outras práticas, que também aproveita o dia, quem mora aqui perto, quem mora aqui na região, vem para cá, cuidado da saúde. E daqui a pouquinho a gente traz mais informações, mais instantes para vocês, tá bom? Fica conosco. Daqui a pouco você traz mais coisas. E quando ela falou assim, e aí, Nico, se você animar, já era para correr? Ah, porque não... Não, na hora que ela falou, estava fritando pastel. Na hora que ela falou essa frase, estava mostrando o editor e colocou o rapaz puxando o pastel. E ela falou assim, e aí, Nico, você vai animar? Eu falei, agora até que enfim um repórter jogando no meu time. Quando o rapaz coloca o pastel, vocês mudam a imagem e falam assim, e aí, vai animar a correr? Aí, não, é. Não, é.